Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E tenho a alegria e o privilégio de compartilhar com vocês a leitura do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Hoje nós vamos ler a Devocional da Semana 14, quinta-feira. E o tema de hoje é Não lute contra os seus medos, entregue-os. E a referência bíblica é João 6, versículo 20, e João 12, versículo 15. Onde, nas palavras de Jesus, ele diz para os seus discípulos e ele diz para a cidade de Jerusalém que eles não precisam ter medo. Continuamos nossos passos para vencer o medo. Passo 6. Não lute contra seus medos, entregue-os a Deus. Se você lutar contra os seus medos, sua mente estará focada neles. E isso não pode acontecer com frequência, porque aquilo que ganha sua atenção, ganha você. Se seus medos ganharem sua atenção, ainda que seja a atenção para combatê-los, eles ganharão você. Será travada uma luta entre a imaginação e a vontade. E em qualquer luta desse tipo, a imaginação ganha. Você não deve lutar contra seus medos, mas deve colocá-los nas mãos de Deus. Passo 7. Quando a preocupação chegar à sua porta, não lhe dê o melhor assento, nem a entretenha. Feche delicadamente a porta e diga, coloquei você nas mãos de Deus. Você não tem mais lugar aqui, nem parte comigo. Estou livre de você. Uma garota do ensino médio tinha medo de certo professor. Isso a fez ir tão mal nas outras aulas que os diretores da escola estavam prestes a deixar que ela mudasse de escola. Ela ouviu uma de minhas mensagens. Foi para casa e disse, Mãe, a mensagem foi para mim. Eu entreguei meu medo a Deus. Eu não tenho mais medo daquela aula e eu não quero mudar de escola. Deus tomou o medo dela. Ela já não lutava contra ele e nem o entretinha. O medo simplesmente se foi. Passo 8. Aprenda a arte da oração, pois os medos se dissolvem em uma atmosfera de oração. Uma missionária vivia com medo de terremotos no Japão, onde há esses terríveis abalos sísmicos. Só de pensar em ir a Tóquio, ela já passava mal do estômago e tinha palpitações. Nunca lhe ocorrera entregar seus medos a Deus. Ela os colocou nas mãos de Deus e os medos se foram. Ela disse que realmente mal via a hora de passar por experiências de terremotos só para provar para si mesma que estava livre desse medo. Embora não precisasse de provas. Ela passou por vários terremotos e nem soube que eles haviam ocorrido. Uma cantora afro-americana foi convidada para cantar em uma igreja universitária, de brancos, no dia da oração. Ela estava com muito medo. Leu o livro Vida Abundante e entregou seu medo a Deus em oração. Tive vontade de cantar sem parar depois que me livrei dos meus medos, entregando-os a Deus. Uma mulher tremendo de medo teve libertação ao repetir o Pai Nosso. A oração de Stanley Jones hoje. Ó Cristo, esses medos que tenho no coração, agora os entrego a Ti. Não posso dominá-los, mas Tu podes. De agora em diante, eles estão em Tuas mãos e fora das minhas. Amém. E a afirmação do dia, em uma atmosfera de oração, seus medos são resolvidos e, ao mesmo tempo, dissolvidos. Nós continuamos a ver os passos que Stanley Jones indica para nos livrarmos e sermos libertos do medo. O passo 6, como nós lemos hoje aqui, ele fala para nós entregarmos para Deus e não lutarmos com o nosso medo. Eu não sei você, mas eu já fiz diversas dietas. Em dieta, normalmente, a gente fala assim para a gente, eu falo assim para mim. Eu não vou comer o bolo de chocolate, eu não vou comer o bolo de chocolate, eu não vou comer o bolo de chocolate. O que está bem diante da minha mente e focado a minha mente? O bolo de chocolate. Consequentemente, o que eu vou comer? O bolo de chocolate. É exatamente isso que esse passo 6 fala. Para eu não ficar lutando com o meu medo, mas entregar a Deus. Eu posso dizer, eu gosto muito de bolo de chocolate, eu gostaria de comer um pedaço de bolo de chocolate, mas eu vou fazer uma escolha saudável para mim neste momento. Então, eu não preciso brigar, eu posso entregar. O passo 7, ele fala sobre quando a preocupação chegar, você não dar à preocupação o melhor lugar. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Qual é o melhor assento na minha mente? É aquele pensamento que fica ali o tempo todo e eu repetindo e pensando e falando que ele existe dentro de mim. Esse é o melhor assento, porque ele tem toda a minha atenção. Quando a preocupação chegar, não negue a preocupação. Admita que você ficou preocupado. Admita que você ficou com medo. Admita isso. Mas não coloque a preocupação no melhor lugar da sua mente. No seu foco principal. A minha pergunta para você é, para quem você tem dado o melhor assento? Porque, na verdade, esse pensamento, ele nos distrai. O autor aqui fala sobre distrair e entreter o pensamento ou a preocupação. É que a gente fica se distraindo com esse pensamento. E o passo 8, o autor fala sobre aprender a arte da oração. Porque a oração, ela pode dissolver os nossos medos. Eu lembro uma vez atendendo uma moça que tinha muito medo de ficar sozinha. Uma moça viúva. Casou, ficou viúva muito cedo. E ela tinha medo de continuar sozinha. Ela queria muito se casar. E esse medo a consumia. E eu lembro que eu olhei bem nos olhos dela e eu perguntei para ela. Você já orou a respeito disso e apresentou isso para Deus? E ela olhou para mim até espantada. E ela falou, sabe que eu nunca orei por isso? Muitas vezes nós achamos que temos que lutar com os nossos medos. Só nós. Não. Pegue o seu medo, a sua preocupação, a sua aflição, aquilo que rouba a sua atenção e apresente diante de Deus. Fale para Deus toda e qualquer preocupação que você tenha. Entregue tudo a Deus. Eu aprendi trabalhando e aplicando os passos do Celebrando a Recuperação na minha vida. E eu preciso entregar para Deus a minha vida e a minha vontade. E eu descobri que é fácil entregar a minha vida. O que é difícil é entregar a minha vontade. E aí eu percebo que muitas vezes os nossos medos, as nossas preocupações, eles nos distraem, eles ocupam um lugar de destaque dentro de nós, porque eles funcionam como desculpas para nós. E aí nós ficamos ali porque nós temos essa vontade de nos desculpar a nós mesmos daquilo que nós não fazemos ou precisamos fazer ou mudar as nossas atitudes. Então, diariamente, entregue a sua vida, mas entregue a sua vontade. Essa entrega precisa ser diária. Todos os dias você precisa dizer, eu me entrego a ti. Ontem nós mencionamos Romanos 12, 2, hoje eu quero mencionar para você Romanos 12, 1, que diz que nós devemos nos entregar completamente a Deus, como um sacrifício vivo a Deus. Entregue-se completamente a Deus. Entregue a sua vida e entregue a sua vontade. Um autor chamado Fábio Damasceno, ele é pastor e psiquiatra, num livro dele chamado A Psicologia do Perdão, ele fala sobre a importância de entregar a vontade. Então, ele ensina uma simples oração, eu quero querer entregar. Eu quero querer. Quando você faz essa oração, você entrega para Deus. Uma frase que eu gosto muito de Martin Luther King, ele diz o seguinte, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Faça isso. Você não precisa enxergar tudo. Entregue, confie e ore a respeito disso. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.